Responde Nintendo, senhoras e senhores! O quadro aqui no canal de sexta-feira, onde vocês vão lá no meu Instagram, arroba Rodrigo Coelho C, fazem as suas perguntas, e eu trago as respostas aqui pra vocês de muitas coisas interessantes. Esse quadro tem sido engraçado, cara, porque a galera se sente vingada, né, de muitas perguntas meio complicadas que fazem a gente vai alternando entre desvendar as mentiras que falam da Nintendo e responder realmente as maiores dúvidas e tem coisas bem curiosas. Muito obrigado, inclusive, por todo o apoio que vocês têm dado a essa série, porque todos os episódios estão indo bem aqui no canal. Eu vou deixar um link da playlist aqui na descrição pra vocês e também naqueles cardzinhos que aparecem no final do vídeo, mas vocês podem clicar nessa hashtag RespondeNintendo, que tá aqui em cima do título pra verem os outros episódios também, que eu acho que vocês vão curtir. No episódio de hoje, a gente vai responder a pergunta mais quente dos fãs de Nintendo do Brasil, que é o que falta pra Nintendo traduzir os jogos pra PTBR, né, pra português? E será que rolaria tradução de jogos já lançados? Pois bem, por incrível que pareça, existe um pronunciamento oficial da Nintendo que fala em relação a isso, então eu vou trazer aqui pra vocês. Essa é a última pergunta que vamos responder aqui nesse vídeo, mas tem outras muito legais e antes da gente chegar nelas, quero lembrar vocês de deixar aquele like maneiro aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, muito importante também, pra vocês não perderem esse e outros quadros maneiros que fazemos sobre Nintendo, e claro, ativarem o sino de notificações pra vocês não dependerem do YouTube, né? Se vocês quiserem apoiar aqui o canal, lembra, quando vocês forem fazer uma compra na Amazon, comprar um micro SD ou qualquer outra coisa, inicie a navegação através dos links à Amazon que são aqui na descrição, ou em coelho no japão.com.br Amazon, que vai direto lá. E os maravilhosos patrocinadores que apoiam esse quadro aqui no canal são a atacadodosjogos.com.br. Eles são uma loja de games que lutam por preços baixos e boas opções de pagamentos. Se vocês entrarem lá agora, eles têm as pré-vendas mais queridas do Nintendo Switch, os principais jogos do Nintendo Switch à venda, e reparem que eles estão em 12x sem juros. Eles trabalham com mídia física de todos os consoles. Tem ali o Resident Evil Village também que acabou de lançar. E eles são uma loja super de confiança. Galera, muito gente boa que trabalha lá. Conheci todos pessoalmente antes de ter essa parceria pra recomendar com vocês. Então vocês podem comprar lá tranquilo. Inclusive, eles têm o Nintendo Switch também a 12x sem juros. Atacadodosjogos.com.br. Link deles tá aqui na descrição pra vocês, galera. Beleza? Bora pras perguntas, então. A primeira delas, cara, o Silas Roca mandou lá no meu Instagram e ele falou o seguinte. E aí, beleza, Coelho? Que tipo de jogo você acha que ainda falta no Nintendo Switch? Essa aqui é uma boa pergunta porque o Nintendo Switch tá com uma vasta seleção de jogos já. A biblioteca dele não para de crescer e receber jogos novos. Mas, particularmente, eu acho que faltam um pouco de coisa sim. Pro meu gosto pessoal, eu acho que ainda faltam boas opções de jogos de corrida split screen. Ou seja, um multiplayer que você possa jogar ali na sua casa sentado com o seu irmão, cara. Eu sempre joguei muitos jogos de corrida com meus irmãos. E no Nintendo Switch tem bons jogos sim. Por exemplo, Horizon Chase Turbo lá. Bem inspirado em Top Gear. Você pode jogar até 4 jogadores e é um mega de um jogaço, cara. Outro jogo bom é o Grid Autosport. Esse aqui, ele parece mais com um simulador, apesar de ser um jogo arcade. E você consegue jogar em tela dividida no Nintendo Switch. Outro jogo bacana que tem um split screen multiplayer é o Asphalt 9. Que, inclusive, eu já recomendei aqui no canal porque ele é um jogo gratuito. E depois de um tempo, você consegue liberar o modo split screen multiplayer. mesmo assim, eu ainda acho que faltam boas opções. Principalmente de jogos de corrida. Tipo, cara, Need for Speed, meu irmão. Eu acho que faltam mais Need for Speed no Nintendo Switch. Faltam mais opções de jogar junto com o meu irmão no Need for Speed. Eu acho que faltam outros Burnouts também no Nintendo Switch. E outros jogos, cara, que a Nintendo costumava fazer tipo Wave Race. Vocês se lembram, cara? E ia ser muito legal se eles trouxessem de volta ou algo assim. Mas jogo de carro, arcadezão. No estilo Need for Speed, eu acho que faltam mais opções desse tipo no Nintendo Switch. Bons jogos de corrida a gente já tem. Mas as empresas poderiam investir mais assim como jogos de tiro. Também pra jogar multiplayer. E aqui especificamente eu falo de Call of Duty, né? Eu sinto muita falta de jogar Call of Duty com meus irmãos, cara. É sempre com meus irmãos. Jogos que eu sinto falta é isso. Porque infelizmente eles não têm muito interesse nas ofertas que tem no Nintendo Switch. Então eu sinto falta de ter um Call of Duty ali. Na época do Wii U a gente jogava muito juntos porque dois ficavam ali na TV, outro ficava com um gamepadzinho. A gente jogava online e era muito maneiro e até agora não temos Call of Duty. E existem, por exemplo, jogos muito legais pra você jogar de dois como o Wolfenstein Youngblood. Eu acho muito bacana só que, cara, não é multiplayer local ali pra você jogar com o seu irmão. Então eu sinto falta disso. E apesar de não gostar pessoalmente de jogos de futebol, eu ainda acho que faltam boas opções de jogos de futebol. A gente tem o FIFA que faltam opções comparado com os outros Fifas que tem, né? Pras outras plataformas o Nintendo Switch ele é um pouquinho capado. Então eu acho que faltam um PES ali no Nintendo Switch ou o FIFA ser de fato completo na plataforma que não por acaso apesar de eu não gostar muito eram jogos que eu gostava de me divertir com meus irmãos. A outra pergunta aqui é do Otoniel MTC. Ele pergunta Coelho, embora todos os jogos da franquia Zelda sejam maravilhosos, qual é o mais fraco na sua opinião? Recentemente a gente falou sobre isso no último episódio do Coelho Cast que a gente gravou aqui no canal. Vocês estão vendo aí na tela. O Coelho Cast é o podcast de Nintendo aqui do canal. Inclusive recomendo que vocês ouçam. é muito legal. Eu disse que eu acho que Zelda 2 é o mais fraco porque ele tentou algumas coisas novas que não conseguiu realizar muito bem e depois o próprio Link's Awakening utilizou algumas dessas coisas que o Zelda 2 tentou, né? Aquela coisa do side-scrolling e executou de forma muito melhor. Zelda 2 é muito punitivo, é muito difícil e não é tão envolvente quanto os outros. Mas quando eu disse isso a galera disse que não valia, né? E aí eu falei do Zelda Triforce Heroes. Galera, olha só. Vocês sabem que eu gravei uma série de timeline contando a história de todos os The Legend of Zelda e como eles se encaixam na timeline. Tem esse vídeo que vocês estão vendo na tela que é o filme completo. São 4 horas contando do início ao fim muito bem editados a história de The Legend of Zelda e é maravilhoso. Eu recomendo que vocês assistam. Eu tenho muito orgulho disso, cara. Mas na gravação disso quando eu fui falar do Triforce Heroes nem contar a história eu conseguia levar a sério direito porque é muito zoada a história desse jogo, cara. Sério. O nome dos personagens a premissa toda e aí aconteceu isso aqui que vocês vão ver na hora da gravação. Eu não conseguia parar de rir. Olha só. Neste reino obcecado pela moda estava a princesa Styla. Ai, cara. A história desse jogo é muito zoada, na moral. Mas a bruxa de Drabland. Ai, tem até os nomes, cara. A princesa Styla. Ai, não aguento não, cara. Pelo amor de Deus. Não dá pra levar a sério esse jogo, cara. Na moral. Sua nova roupa amaldiçoada, não... Para de olhar pra mim, na moral. Caralho, é muito zoada esse jogo, cara. Sua nova roupa... Vocês não estão dando conta, cara. Não! Pois é, como vocês puderam ver, galera. Nem na hora de falar o jogo eu conseguia levar ele muito a sério porque eu acho muito zoado. E eu não comprei esse jogo. A Nintendo, na época, lançou uma demo pra você jogar com outras duas pessoas ali. Mas, cara, eu joguei. Não tive muito interesse. Infelizmente, esse é o Zelda mais fraco na minha opinião. Não que ele seja ruim. Mas, pra mim, não interessou muito. O Leo S. Bauer perguntou o seguinte. Coelho, quais franquias a Nintendo precisa mostrar de qualquer forma na C3? Leo, na minha opinião, a Nintendo vai vir com boas notícias na C3. Pra começo de conversa, vai acontecer ali em junho. Lembrando que Zelda Skyward Sword HD lança no mês seguinte, em julho. Então, cara, fora mais detalhes do que a gente já sabe. Tipo, de repente, saber Splatoon 3 ou saber o novo personagem que vai entrar em Smash. Eu acho muito importante a Nintendo falar alguma coisa dos 35 anos de Zelda. De algum jeito, eles têm que falar, cara, de alguma coletânea, de outras coisas que vão complementar ali o lançamento do Zelda Skyward Sword HD que vem logo em seguida. Nem que seja, cara, tipo assim, olha, o Zelda tá fazendo 35 anos, a gente reconhece, estamos fazendo um videozinho comemorativo aqui. E aí lança, sei lá, uma cronologia, uma timeline ali, uma animaçãozinha qualquer e termina com mais algum detalhe do Breath of the Wild 2. Alguma coisa relacionada a Zelda 35 anos, eles têm que ter na C3. Outra coisa que eles têm que trazer de qualquer jeito é qualquer coisa sobre Metroid, cara. A gente precisa de um Metroid 2D no Nintendo Switch. A gente já sabe que o Metroid Prime 4 tá vindo. E é muito provável que a trilogia antes do lançamento do Metroid Prime 4 seja lançada, né? Porque ela tava no Wii, a gente não tem uma versão HD dela ainda, né? O Metroid Prime original, o 2 e o 3. Aquela trilogy mesmo que tem no Wii. Então de 3D, eu acho que a gente vai ficar bem servido quando o Metroid Prime 4 tiver pra lançar. Agora de 2D, cara, a gente teve o Samus Returns no 3DS que foi muito bem recebido pela crítica, mas ele chegou no fim da vida do 3DS, ele não teve umas vendas, assim, muito expressivas. Eu acho que ele pode ganhar uma chance boa no Nintendo Switch, que é uma plataforma que vende de tudo. A Nintendo lança, o jogo vende. As empresas lançam, o jogo vende. É uma boa chance da Nintendo trazer Metroid de volta, nem que seja alguma forma de reformular ali o Super Metroid. Eu gostaria que eles trouxessem o Samus Returns também pro Nintendo Switch, uma remasterização ali do 3DS. Ou eles fizessem ali o Metroid Fusion, cara, do Game Boy Advance. Assim como eles fizeram o Samus Returns, eles refazem ali o Fusion. Tem muita coisa que eles podem fazer com o Metroid 2D. Se for um novo, melhor ainda. Mas, cara, eles precisam mostrar alguma coisa de Metroid na SE3. E aproveitando o gancho das Olimpíadas, eu acho que fazia muito sentido eles reviverem o Mario Strikers, cara. Essa franquia que é de party game, de Super Mario, só que com futebol. Era muito legal lá no GameCube, joguei pra caramba. Não ia no Mario Strikers Charge, também joguei pra caramba. Jogos bem divertidos, e eu acho que também tá na hora de voltar, cara. E outra franquia que eu acho que tem que aparecer é WarioWare. Tá na hora da Nintendo lançar qualquer coisa de Wario no Nintendo Switch. E eu acho que ele vai vir no formato de um WarioWare, um jogo party, alguma coisa divertida, com as diferentes possibilidades que o Nintendo Switch pode oferecer, assim como os diferentes sensores que tem ali no Joy-Con e não são tão utilizados assim. No WarioWare, eu acho que faz sentido eles utilizarem. Essa é a minha opinião. Até interessante vocês dizerem aqui, franquias da Nintendo não podem faltar na SE3. Deixa aqui nos comentários. O Breno Damasco fez uma pergunta muito legal aqui, perguntou com ele, quais franquias esquecidas pela Nintendo você ainda tem esperança de aparecer no Nintendo Switch? Sinceramente, eu estou bastante esperançoso agora de EarthBound voltar de alguma forma. Existem rumores da Nintendo estar querendo fazer alguma coisa com o EarthBound e aí recentemente um monte de gente começou a falar de Mother 3, né? A Nintendo também alguns meses atrás lançou um livro todo bonitão sobre EarthBound e lançou em algumas outras línguas, mas principalmente ali no Japão. Então, cara, a Nintendo está movimentando essa franquia. De repente, eles estão preparando alguma coisa. Eu tenho esperanças para o Nintendo Switch que ainda está em falta. Então, essa é uma das franquias esquecidas da Nintendo que eu acho que tem chance de voltar em algum formato no Nintendo Switch. Outra franquia que eu anotei aqui é o Pokémon Trading Card Game. Na época do Game Boy Color, eles tinham um jogo do Pokémon TCG que era muito maneiro, cara. Pokémon Trading Card Game, um RPGzinho que você jogava, você aprendia a jogar. Cara, hoje, se você gosta de Pokémon Trading Card Game, ou você compra as cartinhas ou você joga no PC ali. Eu nem sei se no mobile tem aplicativo de Pokémon TCG. Eles deviam fazer se não tem. Mas no Nintendo Switch, cara, eu acho que é uma boa hora deles fazerem a versão digital do seu jogo, trazerem eles nem que seja para o mobile e também para o Nintendo Switch, assim como eles estão fazendo com o Pokémon Unite. A Nintendo está fazendo um monte de coisa, ou melhor, a Pokémon Company está fazendo um monte de coisa com essa franquia em termos de jogos nessa geração. E eu acho que faz muito sentido o Pokémon TCG voltar e aparecer no Nintendo Switch. Golden Sun é uma franquia de RPGs maravilhosa da Nintendo que eu queria muito que voltasse nessa geração. e a gente está vendo a Nintendo investir pesado em RPGs de diferentes escopos. Então a gente teve ali o Octopath Traveler, que beleza, não é da Nintendo, mas foi exclusivo do Nintendo Switch por um bom tempo. A Nintendo, ela publicou o Bravely Default 2 também, agora que também é da Square Enix, inclusive. Tem o Project Triangle Strategy, se não me engano, é esse o nome que também está vindo para o Nintendo Switch. Tem os Xenoblades todos que a Nintendo está trazendo. A Nintendo está investindo em RPG no Nintendo Switch, está fazendo sentido. Por que não eles trazerem de volta uma franquia tão querida e que sinceramente tem um mundo muito legal, tem personagens super legais, tem mecânicas interessantes e originais e é da própria Nintendo. Então Golden Sun, eu tenho uma pontinha de esperança de ter alguma aparição ainda nessa geração. Quer saber outra franquia que tem uma esperança? Um Donkey Kong 3D. Na época do Nintendo 64, a gente teve o Donkey Kong 64, né? E aí a gente reiniciou a franquia do Donkey Kong Country, né? Os 2D. Na época do Wii, continuou no Wii U, veio para o Nintendo Switch, né? Com o Donkey Kong Tropical Freeze. Ele estava no 3DS também, o Country Returns também teve uma versão para o Nintendo 3DS. Então está faltando a Nintendo completar duas coisas. Primeiro, completar a trilogia nova de Donkey Kong, né? Com um novo 2D, mas também trazer um Donkey Kong 3D com a expertise toda que eles criaram ali depois do Nintendo 64, cara. Eu acho que eles podem aproveitar muitas ideias legais e fazer um jogo muito bom do Donkey Kong em 3D para o Nintendo Switch. E, cara, o momento é o Nintendo Switch. Eu acho que pode acontecer. está faltando alguma coisa sombria, meio de terror da Nintendo, especificamente deles ainda para o Nintendo Switch. E, cara, na era do Wii U, a gente teve o Fatal Frame, Maiden of Black Water, que era bastante interessante. E, cara, a Nintendo, ela podia voltar nessa versão do Nintendo Switch ou com alguma coisa de Fatal Frame, mas eu não sei se pode dizer que essa franquia está esquecida já que teve o jogo ali no Wii U. Mas Eternal Darkness ficou esquecido. Eternal Darkness a Nintendo nunca mais fez nada com esse jogo. De repente, algum sucessor espiritual ali podia rolar, cara. Até porque o Joy-Con ele tem uma série de funcionalidades também que poderia ser utilizado para essas coisas. Imagina só, você deixa o Joy-Con em cima da mesa enquanto você joga e aí, sei lá, ele pode ser um medidor de alguma coisa que vibra e faz barulhos em músicas e em tons diferentes à medida que você vai jogando. Ou então, cara, utilizar aquela funcionalidade ali do sensor de infravermelho para medir os seus batimentos cardíacos igual acontece no Ring Fit Adventure, por exemplo, que você pode medir os seus batimentos cardíacos e aí o jogo pode interagir de diferentes formas com você ali. Enfim, existem possibilidades que podem ser feitas na franquia Eternal Darkness e se a Nintendo tem que voltar com alguma de suas franquias esquecidas mais sombrias, eu acho que alguma na vibe do Eternal Darkness poderia ser o caminho. E claro, como toda vez que me perguntam, F-Zero, cara. Eu realmente tenho esperança de F-Zero voltar nessa geração. E agora, para fechar, a pergunta que todos estavam esperando, amigos, o Lucas mais 16 perguntou, Coelho, o que que falta para a Nintendo traduzir os seus jogos para português do Brasil e será que rolaria tradução para os jogos já lançados? Essa aqui é uma pergunta que vocês mais fazem toda vez que eu abro a caixinha lá nos stories para vocês mandarem as perguntas de vocês, tem umas 500 desse tipo aqui e claro, toda vez que vocês entram em qualquer postagem da Nintendo do Brasil, seja no Instagram ou no Facebook, vocês vão ver pelo menos 30% das pessoas ali ou mais pedindo por tradução dos jogos, querendo coisas em português, naturalmente, né? Eu já cheguei a comentar com vocês aqui e eu acho que muita gente ainda não sabe, mas em 2019, cara, o site Overloader fez uma entrevista com a Romina Whitlock, exatamente, uma das representantes da Nintendo que cuida das coisas aqui da América Latina, ela frequentemente aparece lá nos BGSBs, quando a Nintendo faz uma apresentação oficial com a Brasil Game Show, ela apresenta, fala diretamente com o público brasileiro e ela se comunica com a gente. E olha só o que ela disse para o site Overloader, ela disse duas coisas muito interessantes, a primeira foi o seguinte, neste ano, no caso 2019, nós não temos nada localizado para o português do Brasil no Nintendo Switch, mas eu posso dizer que temos parte da equipe de localização trabalhando no stand esse ano, só que já temos duas coisas bastante interessantes, primeiro, a Nintendo falando diretamente sobre isso, coisas que eles não costumam fazer, e segundo, ela falando que a equipe de localização deles estava no Brasil, cara, então assim, eles têm uma equipe de localização no Brasil, não tinha tantas pessoas da Nintendo no Brasil, pelo menos no stand, a gente viu alguns representantes da Nintendo, mas não era muita gente, então eu não sei qual que é o tamanho dessa equipe de localização que eles têm, mas claramente eles já informaram que eles têm uma equipe de localização, e cara, pode ser muito bem, aqui já é especulação minha, não é informação oficial, que eles estejam trabalhando para treinar novas pessoas, eles estejam começando com a parte do marketing, a gente está vendo aqui a comunicação da Nintendo nas redes sociais, gradativamente começar a ficar em português brasileiro, a ser traduzido, as propagandas em português brasileiro, e é daí que começa a pegar o feeling do mercado, a pegar o feeling da localização, a gente sabe que a Nintendo ela meio que opera em pequenos times, em alguns projetos, assim como pequenas empresas operam, então eles começam do pequeno para terem certeza, ganhar confiança e ir aumentando os poucos e expandirem as suas equipes para quem sabe aí no futuro, de fato, traduzir os jogos, e ela fala sobre isso, deixa eu continuar aqui, ela diz que tem parte da equipe de localização trabalhando no stand nesse ano, e parte disso é para poder mostrar para eles o amor do público e a necessidade da localização também, então eles estão de olho, eles estavam lá aprendendo sobre o público, muito legal isso, e outro ponto importante, se eles estavam querendo mostrar a necessidade da localização, provavelmente não eram brasileiros que estavam lá, eram partes da equipe de localização que fica lá em Washington, que trabalham na Nintendo of America, então essas pessoas provavelmente teriam que recrutar e treinar e trabalhar com pessoas para localizarem para português Brasil, mais uma vez especulação minha, mas ela continua, olha que interessante isso aqui, o repórter do Overloader perguntou então se ela acredita que ainda no tempo de vida do Nintendo Switch, eles verão títulos em português, ou seja, jogos em português para o Nintendo Switch, em algum momento, e a resposta dela é surpreendente, lembrando que isso aqui é a comunicação oficial da Nintendo, é a Romina, ela é representante, e não é qualquer representante, ela é gerente de marketing da Nintendo para a América Latina, e o melhor é que eles estão muito simpáticos, os que aparecem lá, é muito legal, a gente ter os representantes da América Latina, a gente conhecer quem eles são, eles aparecerem, eles falarem diretamente com a gente, todos eles na vibe dos executivos da Nintendo que a gente conhece lá internacionalmente, eles são muito legais, eu queria que, cara, o momento de virada que eles começarem a aparecer mais e falar cada vez mais, e tiverem uma estrutura cada vez melhor, eu acho que vai ser bem legal, sabe, a gente sentir essa proximidade que a gente sente lá com o Red, né, que se aposentou, mas também com o Doug Bowser também, que a gente tinha bastante com o Iwata, também com os nossos representantes da América Latina, cara, tem a Pilar, tem a Romina, tem o Igor também, que esses três estão sempre nas apresentações da Nintendo da Brasil Game Show. Enfim, olha a resposta dela, de acordo com o Overloader, após titubear por um segundo, ela responde sim, vocês não ouviram errado, ela responde sim, no tempo de vida do Nintendo Switch, sim, ela acredita que teremos jogos localizados para português do Brasil, porém, aí ela complementa, eu espero que o Nintendo Switch tenha uma longa vida, lembrando que isso é 2019, o Nintendo Switch foi lançado em 2017, nós ainda só estamos falando do início dele, eu espero que ainda tenhamos muitos anos, mas nós queremos não apenas localização para o português do Brasil, queremos espanhol da América Latina também, cara, informações oficiais, é muito legal isso aqui, eu acho que rodou pouco, eu já comentei aqui no canal, múltiplas vezes, mas eu acho que essa informação aqui rodou pouco na internet pela importância que ela tem, principalmente para uma questão que as pessoas perguntam tanto, então Lucas, respondendo a sua pergunta, caso a resposta da Romina não tenha completamente respondido, o que falta para a Nintendo traduzir? Cara, falta eles organizarem e estruturarem um time focado nisso, a gente já vê a Nintendo traduzindo os jogos como o Mario Kart Live, traduzindo, acho que o Fire Emblem, os seus jogos mobile, só que isso é uma operação lá da DNA, não tem nada a ver com a Nintendo da América Latina, fazendo isso, eles estão com um bom time na América Latina, eles estão levando a sério o nosso mercado, a gente vê eles cada vez expandindo mais e o que falta, eles terminarem, aos poucos, eles estão fazendo pequenos avanços, passos de formiga, mas passos seguros, tanto que em alguma oportunidade, eu acho que se não me engano foi a Pilar, ou foi a mesma Romina que disse, em resposta a uma pergunta, agora, por que que vocês chegaram em setembro de 2020 de volta no Brasil? E ela disse, ah, porque foi o momento que as coisas todas ficaram prontas, eles não tinham uma data específica para fazer aquilo, eles tinham uma série de coisas que eles precisavam completar, e uma vez que tudo se alinhou, os parceiros para conseguir vender todas as operações e as redes sociais e o que mais que eles tivessem ali de logística e tal, uma vez que aquilo tudo se acertou, eles falaram, ah, beleza, deu um sinal verde, lançaram, eu acho que a tradução é a mesma coisa, o que falta é eles completarem esses passos que eles estão tomando na América Latina para estruturar isso bem feito e fazer para os jogos, então é por isso que eu digo, desde o ano passado eu estou falando isso para vocês, que eu acho que a partir de 2021 eles iam conseguir mais, isso aqui é especulação minha, eles iam conseguir mais verbas para poder investir na América Latina, porque eles já iam ter os resultados ali das vendas do Nintendo Switch no Brasil, eles iam começar a ver o quanto que eles podem investir para ir expandindo os times e tudo mais, e provavelmente a partir de 2021 é que eles iam começar a trabalhar nisso, se a gente vai ver ainda em 2021 jogos traduzidos, eu acho muito difícil, eu acho mais provável a partir dos anos seguintes, 2022, de repente 2023, e aí eu acredito sim que é possível essa equipe ela começar não com um jogo novo, mas com um jogo já existente, então sei lá, eles pegariam algum jogo de muita vendagem de repente aqui no Brasil, trabalhariam em cima dele para poder lançar um update para português do Brasil, então eu acredito que sim, alguns jogos-chave podem vir updates retroativos uma vez que eles terminem essa operação, mais uma vez, isso aqui é completamente achismo e especulação minha, tá? Mais uma vez que eles têm isso de fato estruturado, seria mesmo um esforço para os próximos jogos, a gente está vendo aí, por exemplo, o New Pokémon Snap, ou esse novo jogo recentemente que eles anunciaram, né, de criar jogos, que eu esqueci o nome, Garage Studio, alguma coisa assim, eles estão até em holandês e não estão em português, então é tudo uma questão da estrutura que ele já tem para poder fazer aquelas línguas, e eles estão criando, de acordo com a Romina, essa estrutura também para a América Latina, para português do Brasil e para espanhol da América Latina, e vocês querem saber como o time deles já está, de certa forma, avançado? O primeiro jogo da Nintendo com espanhol da América Latina foi Animal Crossing New Horizons, então, galera, isso que ela falou é completamente verdade, eles querem trazer para a América Latina, não apenas português do Brasil, e eles já começaram com Animal Crossing New Horizons, começaram com espanhol, tendem mais países ali, porque espanhol é mais disseminado, né, provavelmente mais fácil de encontrar pessoas também que já trabalham na indústria, já, bom, enfim, não sei, e aí português provavelmente é o próximo passo, então, é isso que falta, cara, e essa é a resposta com as informações que a gente tem atualmente, tanto de oficiais quanto de especulação minha, beleza, meus amigos? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do Responde Nintendo de hoje, não esqueça de deixar aquele like maneiro, galera, se inscreve aqui no canal, muitas pessoas estão reclamando que o YouTube desinscreveu, verifica se você está inscrito, se você curte Nintendo, acompanha aqui o canal que a gente faz muita coisa maneira, dá uma olhadinha na lista de vídeos ali que vocês vão encontrar bastante coisa legal, tem a playlist dessa série aqui que eu acho que vocês vão curtir bastante porque é uma das séries que mais a galera está elogiando recentemente aqui no canal, vou deixar aqui na descrição para vocês, e claro, vocês podem clicar nessa hashtagzinha Responde Nintendo que está aqui em cima do título para vocês verem os outros episódios também, beleza? Muito obrigado ao patrocinador aqui dessa série que é a loja atacadodosjogos.com.br como eu falei para vocês, eles têm bons preços lá e eles parcelam 12 vezes sem juros, cara, então aproveitem, eles estão com aquela promoção de pedidos acima de R$99,00 e o frete é grátis, é uma boa promoção e cara, os membros aqui no canal e subs lá na Twitch ainda tem 5% de desconto lá na loja, eles têm um cupom com tempo limitado até mês que vem e com um número X, né, de utilizações, então aproveitem se vocês querem comprar algum jogo, esse desconto de 5%, às vezes é maior do que o valor do apoio, né, para mim aqui, se tornar membro aqui no canal, e você me ajuda e ainda ganha descontinho, e se você for sub lá na Twitch pelo Amazon Prime, você nem precisa pagar. Estamos juntos, galera? Muito obrigado mais uma vez, minhas redes sociais são arroba Rodrigo Coelho C, tanto lá no Twitter quanto no Instagram e também no TikTok, me sigam, cara, lá no Instagram para vocês poderem participar e mandarem as perguntas de vocês aqui para esse quadro, tá bom? Eu vou ficando por aqui, meus amigos, lembrem-se, sejam legais com as pessoas que isso é muito importante para ter uma comunidade unida, a gente se vê no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho para dar sorte e valeu! Tchau!